Eu sou louca, ela gosta mesmo, sentando, tentando Ela vem pra minha favela, em busca do tesouro Fode no carro, bicho, tira foto com meus olhos Nós fizemos um caio no baile, ela pegou minha visão Me pediu prioridade, mas não sei se eu te dou não Precisa tu na mulher, é só tapar nesse rapão Nós falamos a brinca louca, ela quer ser minha zero Isso tudo me confia, do jeito que nós é foda, mas que é mulher na vida Então não faz assim não, desse jeito não Vem fazer uma pumba, tu vai me tirar da rua Ela tem uma vibe, que fez essa louca Ela gosta mesmo, sentando, tentando Ela vem pra minha favela, em busca do tesouro Fode no carro, bicho, tira foto com meus olhos Nós fizemos um caio no baile, ela pegou minha visão Me pediu prioridade, mas não sei se eu te dou não Precisa tu na mulher, é só tapar nesse rapão Rostosa, bem maluca, na cama é calça Ela quer ser minha zero um, isso tudo me confia, do jeito que nós é foda, mas que é mulher na vida Então não faz assim não, desse jeito não Vem fazer uma pumba, tu vai me tirar da rua Ela tem uma vibe, que fez essa louca Ela gosta mesmo, sentando, tentando Ela vai me tirar da rua, ela vai me tirar da rua Fode no carro, bicho, tira foto com meus olhos